Olá Ivan Nunes, me chamo Alexander Campos, sou radialista e estou conselheiro tutelar no segundo mandato. O Conselho Tutelar de União dos Palmares durante todo o mês de maio está aí com uma grande movimentação. Estamos com entrevistas nos rádios em relação ao 18 de maio, ao Maio Laranja, com conselheiros tutelares, com psicólogos, assistentes sociais e o 18 de maio, para quem não conhece, foi institucionada aí a lei 9.970 de 2000, onde coloca o 18 de maio como dia nacional de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Na verdade, esse dia ficou marcado onde a criança Araceli, em 1973, ela foi sequestrada, assassinada, estuprada, carbonizada e drogada por três membros de família média classe alta, o Dante Barros e o Dante Brito, pai e filho, como também o Paulo. Paulo, esses três que são investigados até hoje e nunca pagaram por esse crime. Na verdade, o 18 de maio é uma campanha feita em combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar de União dos Palmares tem feito palestras nas escolas com estudantes, professores durante todo o mês de maio. Também estamos visitando as rádios e o pessoal do CREAS, que também tem feito esse trabalho nas escolas e também nas redes sociais. Em relação à pergunta que você nos fez em relação ao dia 18 de maio, se haverá uma grande movimentação, como todos os anos, esse ano, infelizmente, não acontecerá. Quem realiza esse evento é a Secretaria de Assistência Social, junto com o CREAS. E, devido à pandemia, esse movimento não irá acontecer, mas será fortalecido nas escolas, como também nas redes sociais e no rádio, nos programas de internet, todos sendo aí informados sobre a importância do Disque Denúncia, que é o Disque 100. Então, sejam soldados nessa luta. O 18 de maio é o dia D, mas o mês de maio é o mês laranja, onde todos os dias, todos os dias, nós debatemos também essa situação no rádio. O Conselho Tutelar de União dos Palmares tem se preocupado com essa situação. Já no mês, no ano, aliás, de 2020, nós tivemos quase 42 casos de estupro de vulnerável em nosso município. E a pandemia fez acelerar ainda mais, Ivan, essa situação. Então, contamos com todos vocês. Disque 100. Denuncie. Porque crianças e adolescentes têm direitos prioritários e garantidos no Estatuto da Criança e Adolescente, que esse ano, no dia 13 de julho, completará 31 anos de existência. Soit minha análise. Toda a gente está em um Apocalipse. E aí E aí E aí E aí E aí